Um casal mal acabado, viu, gente? Pega aqui minha calcinha, vai aquela que eu vou abrir o banheiro. Olha. Vai, pega aqui o chinelo, vai, Dudu. Boné, ó. Boné, agora. Olhei, mas levantamos. Bora, Tia Neide. Cara, esse roubou teu boné também, Dudu. Qual boné? Aqui, um branco, já botou nas coisas. Vem cá, que você é muito feio. Vem cá. Vem, vem, vagabundo. Vem, dei nada, vamos junto. Sua mulher é ela, vai-te embora. Sua mulher é irmã Azuleida, ia ter Azuleida, sei lá. Esse rapaz que anda com ela, rouba, viu. Esse namorador. E rouba. Como estou isso? Eu observei. Começa na sandália, um boné, daqui a pouco é um relógio, entendeu? Um cu. Tem que tomar cuidado, que as pessoas roubam. É, vai na onda. Olha o casal feio do cano. Tão brincando. Vamos assombrar lá fora? Mulher, o quê? Quem está no morgado, é? Por isso que a gente comprou. Olha a mulher, ela levando embora, escondido. Não, a gente comprou. E sabendo. Ei, não, não, eu sei. Não, peraí, calma. Eu sei que calma. Eu sei que vocês compraram, mas vocês tomam. O Lucas gosta de vinho. Ele não gosta de vinho, suado. Mulher, eu peguei no flagra, gente, olha. Mulher, paga e comprou. Ei, rapaz, você é feio demais, velho. Você é doido, é? Não, esconda o seu vinho da minha vódica, você não toma, nojenta. O que foi, velho? Mulher, velho. O mogu não. Eu tô no meu vinho do concha. Ah, mulher, isso é da... Minhas coisas. Olha, a mala é verde. A mala é verde. E outra vez, eu segurei a minha festa exigindo o vinho. Eu sou convidado que toma o vinho. Oi? Ele. Oi. Eu só tomo o vinho. Eu só tomo o vinho. E tá chupando essa uva passa até hoje, gente. Eu entendi. Ei, mulher! Eu tô louca! Eu quero comer bom. Tá sem energia, meu amor. Não, não conseguiu, não. O mesmo timbre da fazenda não conseguiu, não, hoje, viu? Fazenda não vai conseguir fazer nunca mais. Eu duvido. Aquele timbre, não. Conseguiu? Aquele timbre, não. Claro que eu consegui, então... O que é, mulher? Eu tô louca! Não, minha linda, não. Meu Deus, tem um cadáver dentro. É, Thaís? Não, não entra, não, minha linda. Ele não aceita, ele expulsa. Ele não aceita, não. O mais que a gente tenta, ele não quer, não. Vai, não. Eu acho tão sem gelo. O meu também é desse, é porque ele ainda não se transformou. O meu é... Eu acho tão... Não, não bota não, preto, não. Dentro do carro, não. Faça isso, meu amor, não. Não, minha linda, não. Não, não bota não digitais, não, Thaís. Não, mulher, faça isso, não. Não, cada coisa no seu tempo também. Bota aí, Ayrton, vai. Bota na mala. Não, não, faça isso, não. No carro, não. Não, hoje, não, minha linda. Thaís, não, mulher, não. Cadê essa dia, não? Cadê essa mulher? Bota aqui, meu filho, bota na mala, viu? Não, cimenta não, viu? Chegue não, preto. Preta, deixa de coisa. Vai bater no queixo dela, arrancar metade da cara. Ele andou comigo, ele é HPzinho, que vai andar comigo mesmo. Mas passou o momento, minha linda. Eu tô em outra... Pague, Thaís. Vai, tia Clara, deixa de coisa. Olha, 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 apertando errado. Vai, mulher, vai arranhar o carro com essas unhas de gavião, Thaís. É singiloso, olha. Entendeu? Pode não, minha linda. Essa mulher, essa bicha entrava em mim. É, eu... Pois, deixa aí que eu lembro. Essa é o quê? Toda vez eu ia esquecer do carro, e quando eu vejo, eu digo, caramba, é... Eu lembro que eu paguei. Deixa aí a porta, por favor. O quê? Eu sinto. Tu sinto, acho que deve sair do teto. Eu não tô... Não, mulher, não coisa, não. Não sabe mexer, não sai, mulher. Olha, com os pésão dentro do carro, que a gente limpa tanto. Não, perfeito. Ninguém aqui atrás, né? Não, é só pra duas pessoas. Um homem já tem barulho pra duas pessoas. Pra que a gente mais anda... Quando a gente anda, vem encruado um monte de gente. Não, é pra andar só nós dois. Fecha a porta. Não, mulher, deixa de coçar. Ai, eu tô louca! Eu quero é comer, bicho. Não, mulher, o carro não... Eu tenho sensibilidade, Taís. Olha, olha, olha. Abra pela veia, vai, preto, vai. A bichinha. Vai, preto. Cadê? O preto sabe nem abrir o negócio. Agora foi. Olha, eita. Olha, é pra trás. Vai pra trás. E... Olha. Olha. Olha a minha caneta. Ih, meu Deus do céu. Joga fazendo, ó. Eu tô comendo. Não dá nem pra roubar esse carro, meu amor. Só tem dois no Brasil. O pessoal vai saber de onde é as peças. Nem vende. Não, não cabe, não. Saia, minha linda, saia. Ele merece, meu amor. Merece, sim. Venha. Bora. Bora, Taís. Bora, bora, bora. Parece uma clina. Venha. Não, não vai não, meu amor. Dei uma voltinha. Pé, meu anjo. Não vai não. Vai de coisa. Eu, hein. Taís, o povo fica tirando foto no carro. Sabia? Me marca um monte de foto. As famílias. É, Ren. É demais. Meu Deus, abençoe. Bem-me que blinde o carro. Não é a blindagem. Essa blindagem. Essa blindagem não serve nada. O que serve é a blindagem de Deus. Boa, amiga. Eu já vejo é outro. Amém. Pra nem ficar muito tempo nesse. Vai ser outro. Trabalho. Tudo que a gente encolhe é proporcional ao que a gente encolhe. Amém. Tem isso aí? Que bafo. O que foi que eu fiz, hein? Ele já se camufla logo. Quando chega alguém de três, ele já se camufla. Olha o rapaz trazendo outro vinho ali, ó. De quem é, mano? Olha a mulher. Mandou trazer outro vinho que esqueceram. Moleque, pare com isso. Pega, Taís. Olha, olha, olha. Olha. Ela cheia de presente. Ave Maria. O aniversário pra render. Tá linda essa. Tá linda. Tá linda. Não assenta não, meu amor. Vai tirar pra beber essa sobrancelha pra depois entrar nesse negócio. Ei, mano. Ei. Dá um abraço, Tito. Um abraço. Oh, meu Deus. Oxe. Um beijo só. Um beijo. Um beijo. Tire o de... Tire o de... Tire o de... Tire o de...